Olá pessoal, aqui é Claudenê Garcia, de Cidade Natureza e Companhia. Hoje eu vou mostrar um bairro pra você, que ele é residencial, mas ele tem muito comércio. É uma boa pra quem quer vir pra Caraguatatuba e montar o seu comércio. Tem muitas lojinhas, tô falando do Perequemirim. Mas indo pro Perequemirim, eu tenho de cara com esse loteamento aí, tá? Que é o Portal dos Pássaros, né? Que tem muito lote pra vender. Ele do outro lado da avenida é o Perequemirim, né? E pro lado de cá é um loteamento muito bom, porque ele fica entre o Trabeção e o Perequemirim. Aí mais ou menos uns 500 metros pra frente tem o UPA da região sul, né? Olha aí, tá vendo? É um loteamento novo, um bairro que tem muito lote, tudo organizado já, legalizado, né? Então, uma boa aí, vou dar o telefone pra vocês aí já já, tá vendo? Do outro lado da pista onde você tá vendo o muro, lá é o Perequemirim. Tá vendo? Passou um carro. E pro lado de cá é esse bairro aí, Portal. Olha aí, ó. Telefone 318973000, DDD12 aí, tá vendo, ó, gente? Só copiar aí o telefone e entrar em contato com eles aí pra poder adquirir esse lote. Ó, pra você ver quanto terreno que tem aí neste lugar. No Perequemirim tem muitas escolas estaduais, municipais. É o último bairro de Caraguatatuba, ele faz divisa com São Sebastião. Depois já vem Porto Novo. Olha aí pra vocês verem, é um bairro, ele é um bairro comercial, né? Tem muitas e muitas lojinhas pra quem pretende montar um comércio, né? Porque as pessoas sonham em vir pra Caraguatatuba e ter um comércio próprio pra sobreviver. Então aqui é um bairro comercial. É o que nós vamos conversar bastante hoje, é sobre essa parte comercial aqui do Perequemirim. Olha a escola, né? Pra você ver como que é grande. São várias escolas. Eu mostrei a lateral da escola, né? Agora eu tô mostrando a frente de uma escola municipal aqui no bairro do Perequemirim. Tem uma pracinha aí, tá vendo? É, ficou muito bonito o Perequemirim, né? A característica desse perente por ser um bairro bastante comercial. Tá vendo aí, gente? Tem bastante lojinha, né? É um lugar ótimo pra quem pretende montar um comércio. Gente, se inscreva e compartilha os nossos vídeos aí pra nos fortalecer e a gente continuar fazendo conteúdo pra vocês aí, tá bom? Olha pra você ver. Essa avenida aí é grande, tem supermercado, tem escola. É vários supermercados. São várias lojas que tem deste bairro, né? Então é a nossa dica do canal. Pra quem pretende morar, pra quem pretende comprar um loja. Nós temos a dica ali, que vocês podem pegar o telefone, que é tudo próximo desse local aí, que é o último bairro de Caraguatatuba. Esse aí é um bairro que vai divisa com São Sebastião. Vai divisa aí com o bairro Canto do Mar. Tá vendo, gente, como que é o bairro? Bastante comércio. Vale a pena visitar este bairro aí. Olha aí pra vocês verem. Esse aí já é outro ponto que eu estou mostrando dentro do bairro. Porque é grande, né? As pessoas estranham eu dizer que os bairros são grandes. É que não é só morador que tem, né? É morador e turista. Por isso que o bairro acaba sendo grande. Então, o bairro do Perequemirim. É um bairro simples, gente. Tem alguns... Veja bem, eu não sei se já resolveram o problema, né? Tem alagamento, alguns pontos. Mas a prefeitura andou resolvendo muita coisa aí. Eu queria até que resolveram. Isto é... Mas não precisa ter ideia como que é as casas. São casas simples, né? As ruas são um pouco estreitas dentro deste bairro. O que é forte nesse bairro é aquilo que eu falei pra você. É o... O comércio desse bairro aí. Tá vendo, ó? Como que é as casas. Aí, ó. Tá aí, pessoal. Este é o bairro do Perequemirim. De Caraguatatuba. Espero que tenham gostado. Se gostaram, gente, compartilhe. E se inscreva no nosso canal. Isso nos fortalece muito. E nos ajuda bastante. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.